olá pessoal tudo bem aí agora completando 10 anos de empresa é com muito orgulho aqui e pelo tempo percorrido e aprendizado nesses dez anos né somos uma empresa de engenharia gerando empregos aqui no brasil está aproveitando aqui ó escreve-se nosso canal e deixe seus comentários hoje é um dia muito alegre para nossa empresa que estamos lançando nossa base magnética que tal capacidade primeira base magnética no brasil com esse suporte aqui qualquer vantagem de permite você trocar o cabo né sem precisar trocar a base com isso é que às vezes a que quebra o cabinho na ponta aqui você joga a base inteira fora com isso não ó você mantém a sua base e troca somente o cabo temos alguns exemplos ó o conector aqui ó esse minha fêmea para biofing mini hf para rádios motorola temos também com bnc tnc esse minha macho ó você rosqueia antena aqui e opera que operar um rádio marítimo tá pronto só troca varita aqui já tem lá que trocar de rádio só troca o kit do cabo tá pronta já tá vendo a outra solução aqui só tá um conectorzinho pra gente ver como é que é um conectorzinho com o cabo blindado vai com a varitação depois pegou uma ponta lá nossa antena dual band aí você opera seu ht seu rádio móvel etc as antenas suporta até 200 watts um poderoso ímã aqui um composto nosso né o material é feito com composto aqui ó suporta raios UV dinâmico bonito e o mais legal 100% nacional desenvolveu para nossa engenharia os parafusos expostos aqui são de aço inox tá aí feito para durar aqui a base aqui ela não é ferro é uma base de alumínio e contratado aqui ó ou às vezes é anodizado preto ou pintura né pox pó você tem um brilhante que a gente se vê lá no espelho é isso aí ó somos uma empresa de engenharia vamos contar nosso décimo ano de mercado e muito feliz porque é um momento mágico para essa empresa desenvolver produtos aqui no brasil como temos outros outros vídeos aí com tecnologia nacional e jane perigos aqui ó tá vendo nossas antenas aqui aqui todas elas dual band não e aqui é um uso fixo padrão tem uma frequência fixa tem um transmissor de fm um um tem um rádio que quer receber aviação né frequência de aviação só falar com a gente depende do anúncio aqui que a gente vai colocar né do código do produto aí já vai ou para aviação para rádio motorola rádios balfeng rádios eaes temos para todos os rádios e se não tiver manda uma foto para a gente a gente verifica qual conector do seu rádio tá temos bnc tnc macho né o hf conector n e etc enfim todos os cabos padrões para rádios comunicação tá bom pelo menos vamos 90% deles aqui é uma versão ó o conector macho hf e qualquer pegada nossa empresa aqui você compra a base e o cabo você compra nós vamos ter vários tipos de cabos é 4 metros 5 metros 10 metros 15 metros enfim você faz o seu necessidade aí a gente monta o cabo para você somos uma empresa de engenharia todos os produtos com nota fiscal e gerando empregos aqui no brasil hein meu muito obrigado e participar do nosso canal da nossa festa e da nossa alegria de ter chegado lá tá bom produto 100% nacional desenvolvida aqui para nossa empresa as varitação de aço inox robusta e em breve a gente vai ligar todas essas antenas aqui em um dos novos equipamentos que estão chegando aqui nós temos um alisador de espectro aliás um alisador de antena e está chegando no alisador de espectro também já temos latímetros né e vamos simular agora ligado na alisador de espectro de transmissão eficiência de sinal etc muito legal aí e se quiser também deixe suas sugestões aqui que a gente faz os testes também porque somos uma empresa de engenharia tá bom um abraço pessoal meu muito obrigado por participar do nosso canal aí ficar feliz com a gente aqui é isso aí é a próxima e valeu tchau tchau e não se esquece de escrever no nosso canal e valeu nós é Tchau. 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 Tchau.